Com o meu time, tô de quebradinha online no Insta, monitorei tudo Mara novinha descendo e subindo, sentando pro CRI e causando tu De longe ela vem balançando, jogando a chota no bico da peça Vai, vai, olha essa xereca, olha essa xereca na granada e na minha peça Vai, vai, olha essa xereca, olha essa xereca na granada e na minha peça Vai, vai, olha essa xereca, olha essa xereca na granada e na minha peça Vai, vai, olha essa xereca, olha essa xereca na granada e na minha peça Vai, vai, rola essa xereca, rola essa xereca na granada e na minha peça Vai, vai, rola essa xereca na granada e na minha peça Rala essa xereca, rola essa xereca Vai, 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 rola essa xereca Essa é pra escafetona, escafetona Vai, vai, só piola de cria, de cria, de cria, de cria O polêmico chegou, bebê Você vai ganhar um molho especial Você vai escolher se quer cheddar Na cara, só na cara dela Com o meu time, tô de quebradinha Online no insta, monitorei tudo Vai na novinha, descendo e subindo Sentando pro cri, causando tumulto De longe ela vem balançando Jogando a xota no bico da peça Vai, vai, rola essa xereca Vai, vai, rola essa xereca Rola essa xereca na granada e na minha peça Vai, vai, rola essa xereca O boy, o boy, rola essa xereca, rola essa xereca na granadinha na minha peça Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho A Intrubadeira gosta, São Caetano também gosta, Sussu Arana gosta Final de linha do trequeiro gosta, o bar do Perfeta A Favorita também gosta Padrão, FIFA Modas, DH Modas, Ladone Modas, Ale Modas Amo meu pagodão, Adelso Pagodão, Galera do Gueto Só mantém, só mantém, só mantém Com o meu time todo de quebradinha, online no Insta, monitorei tudo Várias novinhas descendo e subindo, sentando pro cri e causando De longe ela vem balançando, jogando a xota no pico da peça Vai, vai, fala pra ela devagarzinho no ouvido dela, vai Vai, vai, rola essa xereca, rola essa xereca na granadinha na minha peça Vai, vai, rola essa xereca na granadinha na minha peça Vai, vai, rola essa xereca na granadinha na minha peça Só viola, só viola, só viola, só viola Faz o que me interessa Na segunda do Belgueiro vai bater essa, ó Alicinho Faz o que me interessa E vai trazer, não precisa ter presa pra poder ela fazer as coisas não, velho Rala com força na peça, 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 na peça Rala com força na peça Vai, oi, rala essa xereca, rala essa xereca na granada e na peça Vai, oi, aquele pitch de trinta que vocês mostram no olho Vai, oi, rala essa xereca, rala essa xereca na granada e na peça Vai, oi, rala essa xereca Pereira! Pereira gosta, né? É agonia o dia todo Vai, oi, viola, viola, viola Eu sou o Dega Paredão Adeus do Pagodão Neguinho do Celta Transforme Paredão Pantera, essa vai bater no baile Pantera Paredão César Paredão A11 gosta Jaso gosta R25 também gosta Máximo respeito As meninas da ripa ficam empolgadas, véi As belgueirinhas ficam empolgadas, véi Alicinha Laiane Atal da Bugada Mel Faz o que me interessa Faz o que me interessa Faz o que me interessa É agora eu vou açúcar Açupinha, véi Biquizinho de cria Biquizinho de cria Rala com força na peça 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 Rala com força na peça Vai, vai Rala essa xereca Rala essa xereca Rala essa xereca Vai, vai Rala essa xereca Me uniu seu puto Vai, vai As cinco produções Vai, vai